Tô entrando aqui na van Vou mostrar pra vocês Tem até bombom, ó Uma relinha, ó Olha, meu porro Tá caro não, né? Tá barato Doze Tá caro não Aí quanto é mais coisa, mais caro fica, né? Nossa Eu gosto de vir nessas lojas, ó Esse aqui é grandão, né? É, 44 44 Tá bonito aqui Vamos até bem ali no final Filmar pro meus seguidores Esse aqui tá de quanto? Tá chique Tá grande, ó Aí não fiz Então acho que é o mesmo valor Então Agora esse aqui quanto é? 60 Aí eu comprado, ó Lindo demais, ó Esse aí já valia a pena, né? Bem Grandão Olha esse aqui Que tá lindo Eu comparei também R$34,00 R$34,00 O rio do do cerrado, meu porro Dinheiro da minha mozinha Olha esse Olha como tá lindo, meu porro Muito lindo Olha o barato Olha o barato Muito chique, ó Lindo mesmo Legal Nossa Nossa Puxa Nossa Bora ver aqueles outros bombons Olha o povo aqui que tem mesmo Tá Achei que tá maior Dez reais Tá Dez reais Não sei se eu compro uma caixa de bombom O bombom é o garoto, né? É Comprar Ó Oi Tá de novo Dez reais, né? Dez reais Nós veio lá dentro Não é não? Do Matheus É Depois nós voltamos aqui, né? É Olha o meu Está lindo demais Tchau, tchau Tchau